11 horas e 56 minutos, deixa eu chamar aqui Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, porque o pai de Basília assiste o jornal, me mandou aqui uma intimação. Cadê minha filha? E Gustavo Uribe é o rei de Diadema, né? Ele com seu iguaria, seu abacaxi com ovo de codorna. Elisa, o pai da Basília me manda mensagens, quais são suas intenções com a minha filha, todos os dias. Não é isso, não. Por favor, a gente vai abrir a CPI do pai da Basília, vocês que me aguardem. Ô gente, antes da CPI do pai da Basília, que parece ser todo carinhoso mandando mensagem para ela, vamos falar sobre uma outra figura que não é o pai de ninguém, é Lula, o novo presidente eleito, que está sendo aconselhado a antecipar o anúncio do novo ministro da Defesa. Eu começo com quem, hein? Eu não quero causar inimizade aqui. Basília, Basília Rodrigues. Olha, Lula é o pai da lista dos novos ministros de governo, né? E ele tem sido aconselhado a antecipar o nome de alguns desses ministros. A gente trouxe por ação hoje aqui na CNN Brasil, a vocês, espectadores, que há ali um consenso entre lideranças do PT, que o dia 13, pelo simbolismo do número, ser o mesmo que identifica a legenda nas urnas, né? Em propagandas eleitoralmente falando, seria uma data importante para o anúncio dessa lista de ministros, ou pelo menos dos primeiros ministros que vão compor aqui a esplanada. Mas, diante de pressões que estão vindo dos setores militares e também essa inconsistência sobre... Mas não tem nenhum ministro anunciado, Lula tem sido aconselhado a antecipar o nome, a divulgação do nome de José Múcio no Ministério da Defesa. O Uribe tem um complemento dessa apuração porque passa até por uma questão aqui de instabilidade na própria América Latina, né? Dado o que ocorreu ontem no Peru. Justamente, Elisa. O que a gente tem observado é o seguinte, lá no Peru houve, então, a tentativa de golpe de Pedro Castilho e houve uma posição de cautela. Luiz Inácio Lula da Silva fazendo esse aceno poderia trazer um pouco mais de tranquilidade. Além disso, há a possibilidade dos três comandantes acabarem saindo do cargo para não participarem da cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a indicação hoje ainda ou amanhã de José Múcio Monteiro, ele já poderia começar a indicação dos três comandantes. Fazer um aceno para as Forças Armadas para que não aconteça algo parecido aqui no Brasil. Então, seria uma atitude de cautela. Lula respondeu que tomará uma decisão até a meia-noite de hoje. Se vai realmente antecipar ou deixará para o dia 13, como ele pretendia. No dia 13, ele pretendia anunciar quatro nomes. Ministro da Casa Civil, que deverá ser Rui Costa. Ministro da Fazenda, que deverá ser Fernando Haddad. Ministro da Justiça, que será Flávio Dino. E aí sim, o nome também do Ministro da Defesa. Ele pode ser antecipado para hoje ou amanhã, então. Então, vamos lá.